Olá, boa tarde. A partir de agora, a TVE e a FM Cultura transmitem em rede direto aqui do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil em Esteio. É a cobertura especial da 44ª Expo Inter, vitrine do agronegócio gaúcho, referência nacional e também a maior feira aberta do setor na América Latina. Nesse momento começou aqui uma pequena garoa no parque, você está vendo aí a pista dos equinos, tem um pouco de água, mas todo mundo pode visitar, não tem problema nenhum, viu? Entre um pavilhão e outro se abre guarda-chuva, mas depois ali onde estão os animais, onde estão as exposições, tudo é muito bem protegido, não tem desculpa para não visitar a Expo Inter. Pois tem algumas imagens que a gente todos os anos já fica esperando, né? E uma delas você vai conferir agora. Na tarde de ontem, o tradicional banho de leite premiou duas vacas holandesas da mesma granja, a Citilheiro de Carlos Barbosa. Em cinco ordenhas, na competição da Associação do Gado Holandês, a vaca campeã adulta produziu 83,68 quilos de leite e a vencedora na categoria jovem, 69,66 quilos. O governador Eduardo Leite e a secretária da Agricultura, Silvana Kovati, prestigiaram a premiação. Ontem foi o primeiro dia em que o governador circulou pelos pavilhões da feira. A Expo Inter sendo retomada, a confiança dos expositores, claro que ainda na movimentação, ainda ganhando a confiança da própria população para poder circular por aqui, nessa Expo Inter, que acontece com todos os protocolos, com todos os cuidados e com muita dedicação de todos com que elas se envolvem. Temos mais de 500 expositores nas diversas frentes. Então, uma movimentação importante da nossa economia a partir do nosso agronegócio, que é 40% da nossa economia. E, portanto, é muito relevante que a gente possa voltar a realizar a Expo Inter, como nós estamos realizando nessa edição de 2021. É que no ano passado, a gente não teve realmente a presença de público. E todos os expositores tiveram que experimentar também as negociações de forma remota. O faturamento da Expo Inter, de 2 bilhões e 700 milhões de reais, teve uma representatividade que sempre acontece no setor de máquinas, com mais de 94% dessa arrecadação. Nesse ano, é um pouco mais modesta a expectativa. A gente está recebendo aqui o Raul Elipal, que é conselheiro e membro na diretoria do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos do Rio Grande do Sul. Obrigada, a gente teve que vir aqui para baixo da cobertura, porque começou a dar uma chuvinha. Raul, conta para a gente qual é a expectativa para esta Expo Inter. Este ano, a gente espera um faturamento em torno de 1 bilhão de reais, devido à redução de expositores, dificuldades de matérias-primas. E também, já ao término do plano safra, de algumas linhas já estarem deficitárias de recursos, apesar do plano safra ter vindo com um aporte bem maior que outros anos, mas ainda assim foi insuficiente. Mas a gente tem um momento aquecido desse setor, né? Se a gente for olhar a indústria, nos últimos 12 meses até julho, foi um crescimento de 37,5%. Não dá para reclamar com a super safra que a gente teve. Como é que está esse momento da indústria? Sem dúvida, sem dúvida. Além da super safra, este ano temos o preço das commodities estão bem mais atraentes, digamos assim, para os produtores. E isso resulta, obviamente, em busca por novas tecnologias e novos equipamentos, né? Para melhorar ainda mais a sua eficiência. Todo produtor quer ganhar mais no mesmo área plantada, digamos assim. E hoje em dia, as máquinas e os implementos têm um fator essencial nisso. Trazer qualidade, trazer produtividade. Vocês que trabalham na Elipau com a questão do armazenamento, tanto lá na produção, na colheita até o armazenamento. Sim, exatamente. A gente vem buscando uma redução de insumos, né? Acho que todo mundo vem trabalhando dessa forma. A agricultura está cada vez mais eficiente, mais ecologicamente correta, digamos assim. Vem se buscando a redução de todos os recursos naturais e redução de perdas, né? Não existe mais margem para perdas na agricultura. Até porque estamos falando de alimentos, né? É sempre importante a gente ter esse cuidado. Quando tu falas na questão ecológica, por exemplo, cuidar da questão da água, o que mais é envolvido e que o setor de máquinas hoje se preocupa? A utilização de água de forma mais consciente, toda a parte de tratamentos, de particulados, tudo isso aí se busca. Falo mais em relação à armazenagem, onde a gente trabalha mais diretamente com isso, mas toda a parte de emissões atmosféricas, tudo isso aí é cada vez mais vencendo tratado, tendo um cuidado um pouco maior sobre isso aí. Raul, tu dissesse que a gente tem menos estandes de máquinas esse ano lá no setor, mas são 85, alguns grandes não vieram, outros estão aqui. O que as pessoas vão poder ver, chegar perto? Aquela curiosidade do pessoal da cidade de chegar perto. Na verdade, nós temos mais da metade dos estandes, então temos máquinas de todos os tipos aí, estão tudo muito bem representados. Existe uma variedade menor um pouco, por questão da pandemia, mas acredito que quem vier aqui será bem, vai encontrar o que procura. Muito bem, eu te agradeço muito a participação, o Simmers é sempre nosso parceiro, vem até aqui na casa da TVE e da FM Cultura, e para você que está em casa agora, a gente apresenta aí a previsão do tempo para o nosso estado. As pancadas de chuva caem em todas as áreas nesta quarta-feira. Elas devem ser mais intensas no sul. As temperaturas vão se manter amenas, subindo um pouco à tarde. A variação não será significativa. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. Em Porto Alegre, mínima de 16 e máxima de 22 graus. A temperatura vai de 12 a 18 em Bagé. Em Esteio, como na capital, os termômetros vão dos 16 aos 22 graus. O melhor da Expo Inter. Meu nome é Leandro Rosso da Rosa, que eu acredito que seja o melhor da Expo Inter, é a confraternização e a junção de todos esses produtores, que estão envolvidos numa causa muito maior, que é produzir alimento para o mundo inteiro. Meu nome é Leonardo Tavares Oliveira, sou ali de Canousa, aqui, bem próximo daqui da Esteio. Vim aqui, é minha primeira vez hoje, e vim aqui presenciar os animais aqui, alugar, como eu sou mecânico de agricultor, de maquinário agrícola. E é gratificante, é lindo de ver os animais aqui, tudo aqui, é uma raça diferente, que eu nunca tinha visto ainda na minha vida. O melhor do agronegócio realmente está aqui na Expo Inter. A Expo Inter, onde criadores, produtores e os demais segmentos esperam para trazer essas inovações para mostrar durante a feira. Um exemplo, o setor da carne. Você vai conferir aí algumas imagens. Ontem, aconteceu o primeiro julgamento de rústicos da raça Ultra Black, que é a segunda vez que está na Expo Inter, aqui, chegada há pouco tempo do Brasil. Também a de Angus, e agora, ao meio-dia, acontece a prova de pista dessas duas raças importantes para o setor de carne. A gente está recebendo aqui a Ana Doralina Menezes, que é a gerente nacional do programa Carne Angus no Brasil. Uma carne certificada, exportada, e que aproveita essa vitrine, até para quem ainda não a conhece. Obrigada por estar com a gente. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estarmos aqui com vocês hoje. É verdade, aproveitamos a Expo Inter, onde a gente tem aí a união da produção, do que o campo traz para a cidade, para interagirmos junto com esse consumidor, com o público da cidade, mostrarmos o que é essa produção, os produtores envolvidos, o trabalho da associação, o nosso trabalho como técnicos, e a garantia da qualidade, que é o que a Carne Angus certificada oferece para o consumidor. Momento também de discussão e de firmar parcerias, como vocês fizeram nos últimos dias. Exatamente. Nós tivemos aí uma programação intensa da associação, a gente está fazendo toda a transmissão das atividades da associação, os julgamentos, tivemos aí eventos técnicos, como o workshop da Carne Angus certificada, que foi anteontem, na segunda-feira, e discutimos aí um tema muito importante, relevante, necessário para ser discutido, porque ainda temos muito a evoluir, que é a sustentabilidade dentro da pecuária nacional. O quanto isso é importante, o quanto nós temos que ter de conhecimento, buscar capacitação, e nesse sentido foi firmada uma parceria entre a Associação Brasileira de Angus e a Embrapa para buscarmos capacitar, trazer informação, atualização, geração de informação, de dados, pesquisas voltadas a difundir os diferentes sistemas produtivos que nós temos a nível do país, da pecuária nacional, buscando sempre a sustentabilidade, sermos mais sustentáveis como produtores, entregando isso para o consumidor e como continuidade do negócio pecuário, porque se não formos sustentáveis, não teremos a continuidade da pecuária nacional. Isso é essencial, essa discussão hoje dentro do setor como um todo. Sim, quando a gente fala em sustentabilidade, também tem a questão da própria sanidade animal. A gente está vivendo um ano diferente, que é o primeiro da certificação de zona livre de aftosa, que a gente ainda vai ver os reflexos na venda da carne. Teve aí um sustinho em relação à questão da vaca louca lá no centro do país. Como é que isso reflete no mercado de exportação da carne brasileira? Então, nós temos esse ano, com os números, os dados que nós já temos até agora, com certeza um ano muito importante, bastante positivo, com previsões extremamente positivas para a exportação de carne bovina do país. Lembrando que o país é o maior produtor, o maior exportador mundial de carne bovina. Então, o Brasil tem aí um papel importante, relevante dentro desse cenário. E, claro, que todas essas questões sanitárias, elas influenciam dentro do mercado, sem sombra de dúvida. Todas as medidas foram tomadas, os testes foram realizados, temos aí o resultado, e temos que ter o tempo que é necessário, acordado entre os países, de suspensão das exportações, e retomada em breve, com toda certeza, teremos essa retomada, para o mercado chinês, para os demais mercados, tão importantes para a exportação da carne bovina brasileira. Sem sombra de dúvida, eu não vejo que o segundo semestre terá um impacto muito grande desse período. Não consigo ver isso, porque nós temos, sim, uma previsão de aumento muito grande no volume da exportação. Inclusive, a própria carne angus certificada, nós tivemos um crescimento, comparando o primeiro semestre desse ano com o primeiro semestre de 2020, de 21% no volume de carne angus exportada. Então, mostra que nós não exportamos apenas volume, exportamos qualidade também. A gente está falando em exportação, mas aqui, a gente quer saber do churrasco nosso aqui. Na Expo Inter, esse ano, a gente não sente mais aquele cheirinho que a gente ouvia antes, mas em casa, todo mundo quer comprar carne, e a carne está um pouco cara. Queria que tu fizesse essa relação entre preço e também qualidade, já que a gente tem carne muito boa à disposição do consumidor. Exatamente. Claro que a gente vem acompanhando, e está no dia a dia do consumidor, de todos nós, o aumento no valor da carne, e isso se decorre a vários fatores que se somam aí, a questão mercadológica, a diminuição, a redução de oferta de animais para abate, com isso, a valorização da rouba, o aumento do preço do boi, e que isso tem que ser repassado para o consumidor. Os insumos também para essa produção foram corrigidos, se teve um aumento, e com isso, toda essa cadeia vai se adequando, até que nós chegamos nesse valor de aumento. Mas que nós temos sim a certeza que o consumidor, hoje, ao consumir, ele tem muito mais consciência do que ele quer. No momento que ele vai pagar mais, ele tem o entendimento que é um produto mais caro, ele deve aproveitar esse produto ao máximo, e com isso, ele exige a garantia dessa qualidade, macia, sabor, suculência, as garantias sanitárias, a questão de saúde, de segurança alimentar. E a carne angus vem, nesse sentido, entregar isso, tanto para o consumidor no mercado interno, quanto para a carne angus que é exportada. Então, o que eu deixo aqui para o consumidor? Ao comprar a sua carne angus, exija o selo de certificação. Ela, ele é a garantia de que aquele produto passou na mão de um técnico, na avaliação, criteriosa de um técnico da Associação Brasileira, e que ele cumpre com todos esses requisitos de qualidade. É isso aí, churrasco de qualidade garantido com a carne angus. Muito obrigada pela tua participação com a gente. Antes da gente encerrar, nós vamos dar um servicinho aí, para quem quiser saber, a questão dos ingressos para a Expo Inter. O site da Expo Inter é o caminho para comprar os ingressos online. O valor por pessoa é de R$ 13,00 e R$ 6,00 para a meia entrada de idosos estudantes. Crianças de até 5 anos não pagam. O estacionamento custa R$ 32,00. Quem precisar de ajuda ou não tiver como comprar online, pode buscar as bilheterias na entrada pela BR-116. A nossa cobertura especial da Expo Inter segue nos espaços de jornalismo da FM Cultura e também no Redação TVE, logo mais, às 6h30 da tarde. A gente daqui volta amanhã. Tchau para vocês. Tchau. 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 Tchau.